Você já teve ou conhece alguém que teve nódulo na mama? Isso pode ser câncer? Quando é que você deve se preocupar? Preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar. Nódulo de mama. Os nódulos de mama costumam causar muita angústia nas mulheres, porque muitas vezes eles são confundidos com câncer de mama. Mas eu já adianto, na maioria das vezes são problemas benignos e não tem relação com câncer de mama. Só para você ter uma ideia, cerca de 30% das mulheres têm nódulos na mama ao longo da vida. Ou seja, uma em cada três mulheres terão um nódulo de mama ao longo da vida. Em mais de 90% das vezes, eles não têm relação com câncer de mama. São benignos. Isso considerando uma média geral, incluindo todas as idades. Se a gente considerar apenas as mulheres com menos de 30 anos, o risco de câncer de mama é ainda menor. É muito raro ter câncer antes dos 30. Esse risco é menor do que 1%. Isso é importante para tranquilizar as mulheres com nódulo, principalmente aquelas que têm menos de 30 anos. Mas também é importante para deixar claro que, conforme a idade aumenta, o risco de câncer de mama também cresce. Então, acima dos 30 anos, o aparecimento de um nódulo de mama deve ser investigado. Entendido isso, a primeira informação que você deve saber é se você está com suspeita do nódulo de mama ou porque notou algo diferente da sua mama, o que você deve fazer? A resposta é simples. Procurar um médico que entenda desse assunto para uma correta avaliação. Ele ou ela vai entender a sua história clínica, levando em consideração se você tem a idade de risco, se você tem fatores de risco para câncer de mama, que são principalmente idade acima de 50, 60 anos, presença de histórico familiar de câncer de mama ou ovário. Além disso, o médico vai checar outras informações importantes, tais a quanto tempo você tem esse nódulo, qual o tamanho, as características da palpação. Normalmente, os nódulos benignos são mais macios, as bordas são regulares na palpação e os nódulos suspeitos são mais duros, aderidos e têm bordas irregulares. Mas o exame dos nódulos de mama sempre deve incluir um exame, que é o ultrassom das mamas. Além da mamografia, o ultrassom é fundamental nesses casos porque ele fornece informações sobre as bordas, sobre o conteúdo, e isso é muito importante. Quando a imagem for suspeita, a gente também vai fazer uma biópsia. Como é que é feita essa biópsia? É por uma agulha. Então, você faz um furinho e tira um pedacinho desse nódulo e, com isso, você consegue descobrir a natureza dele. Os nódulos benignos, nos exames de imagem, eles são laudados como birrades 2 ou 3 no ultrassom. Birrades é uma classificação das imagens mamárias. 2 ou 3, geralmente, são lesões benignas. Já aquelas imagens suspeitas que precisam de biópsia são as categorias birrades 4 ou 5. Nesse caso, vai ser necessária uma biópsia para uma avaliação melhor, para você conseguir o diagnóstico. Ao final dessa avaliação, a gente vai ter o diagnóstico do nódulo de mama. Se for maligno, óbvio que ele deve ser entendido e tratado como um câncer de mama, e vocês vão ver outros vídeos aqui sobre esse assunto. E se for benigno, que é a maioria dos casos, o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente apenas tranquiliza a paciente e acompanha esse nódulo por algum período, para ter certeza que ele não cresce. Alguns nódulos benignos podem crescer bastante. Isso é raro, mas pode acontecer. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Todas as pessoas e todos os nódulos são diferentes. Quais são os tipos de nódulo benigno que existem? Eu vou destacar os três principais, mas eu vou dizer que o principal é esse primeiro, fibroadenoma, responsável por 99% dos nódulos benignos benignos nas mulheres com menos de 30 anos. São nódulos arredondados, fibroelásticos, que param o crescimento por volta de 2, 3 centímetros. É um crescimento lento. Esses nódulos não se transformam em câncer de mama. Eu falo para as minhas pacientes, muitas vezes, numa analogia, é que nem espinha na pele na adolescência. É um problema causado por alterações hormonais da idade e que isso melhora com o tempo e não vai ter nenhum problema, não vai virar câncer. E muitas vezes, depois da menopausa, isso daí regride completamente e pode até desaparecer. O tratamento vai depender dos sintomas e da vontade de cada paciente. Geralmente, nódulos que são pequenos, que não incomodam, podem ser acompanhados simplesmente clinicamente por 2 anos e, estando estáveis, não precisa fazer mais nada. Um nódulo que é maior, que é palpável, que incomoda a paciente ou se a angústia da paciente é muito grande, a gente pode fazer uma pequena cirurgia para tirar isso. Os outros tipos de nódulo benigno mais frequentes são o fibradenoma juvenil e o tumor filóide benigno. São lesões muito parecidas com fibradenoma. A diferença é que eles crescem mais rápido e podem chegar a volumes grandes, pode chegar a 5, 10 centímetros. Geralmente, nesses casos, a cirurgia está indicada. É importante que a gente ressalte que tanto o fibradenoma juvenil quanto o tumor filóide são bastante raros. O fibradenoma juvenil ocorre para 1 caso a cada 200 e o tumor filóide benigno, 1 a cada 400. Mas vale lembrar que o câncer de mama também pode se iniciar no aspecto de um nódulo e também pode acontecer em mulheres mais jovens. Portanto, não é porque o mais provável é que seja algo benigno é que você vai menosprezar a investigação. A investigação correta é fundamental para você descartar câncer de mama. Entendido isso, tem mais dois aspectos que eu quero reforçar, que são dúvidas muito comuns no consultório. A primeira, o nódulo benigno pode virar câncer de mama? Não, o nódulo benigno não vira câncer. O câncer, ele já nasce câncer, já nasce na forma maligna ou no máximo pré-maligna, que são os carcinomas in situ e as lesões com atipia. E são totalmente diferentes de nódulos benignos. Estou com o nódulo benigno na mama. Quando eu preciso operar? Você deve saber que a maioria dos casos não é necessário fazer cirurgia. De modo geral, os nódulos benignos que não causam incômodo, que não são perceptíveis ou pouco perceptíveis, não necessitam cirurgia. As principais recomendações para cirurgia são alterações que vão causar uma deformidade na mama. Então, um nódulo que cresceu muito e pode causar uma deformidade estética, obviamente, isso daí acaba sendo cirúrgico. Se você tiver um nódulo de mama, e principalmente se tiver os fatores de risco que eu falei, não subestime esse problema. Não é porque a imensa maioria é benigna que não pode acontecer um câncer por um azar do destino. Procure um médico, de preferência alguém que entenda disso, um ginecologista e um mastologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação e saúde. Informações de saúde e bem-estar confiáveis para que você possa se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.